Para o meu lado esquerdo, se foi um presente aos operadores que já estão no mercado. Há um operador de cá, mas começava aqui por Fernando Cloros. Foi um presente ausente. Mas eu acho que não estamos só numa crise financeira, estamos numa crise de ideias, que é uma coisa que me espanta. A zona, obviamente, que não estava no mercado. O mercado apareceu, na altura havia móveis, os móveis fizeram o seu percurso, eles moveram as suas redes e criaram as suas cotas de mercado. Há condições de acesso. O leilão, tal como foi desenhado, vai efetivamente para além do que a Troika prevê, se lerem com atenção. Aliás, em relação à Troika, queria dizer até uma coisa. Eu acho que o mais importante no documento da Troika até tem a ver com as possibilidades que se abrem ao setor, enquanto o setor eficiente, das TIC capazes de fornecer serviços, desenvolver plataformas na administração pública, nas empresas, até pela questão como aborda a justiça, por aí fora. E estamos aqui a empolar um bocado e a dramatizar estas coisas. Mas isto para dizer o seguinte, se lerem o documento da Troika, no que se refere ao acesso a estas faixas que estão agora, o documento da Troika dá um conjunto de indicações genéricas sobre a abertura das redes. E, portanto, mesmo em relação às taxas de espectro, diz que elas devem ser discriminatórias, transparentes, por aí fora, tal, tal. E o leilão, efetivamente, vai para além disto. E eu, se fosse um novo entrante, até percebia que está ali um esforço muito grande para agarrem o pássaro. Mas não se queixem. É que a forma como o leilão vai muito para além da configuração do leilão. Naturalmente, o leilão e a forma como o leilão é desenhado é um elemento de regulação. Mas todos os elementos que estão no regulamento e que vão para além das regras de atribuição de espectro, das regras do leilão em si, abrem o caminho a uma entrada muito mais facilitada do que os operadores móveis tiveram quando interessaram o mercado móvel. Tínhamos consciência disso. Mas o mercado era diferente. Dás-me licença. O mercado era diferente. Tudo é diferente. É evidente. O país muda. O mercado muda. Agora, o que é evidente é que isto é um setor de rede que exige grande investimento, que nós temos que conquistar pulso a pulso, passo a passo. E tu, no leilão, tens a possibilidade de ser... Envenio, já és. Não gostas. Tens a possibilidade de ter roaming, mesmo que não adquiras qualquer espectro nas faixas onde vai ser dado roaming. 800, 900. Basta teres acima de 1 giga. Por exemplo, a ONI nem precisa ir ao leilão para poder pedir roaming. Mais ainda. Vocês nem têm obrigações de cobertura. Mais ainda. têm 50% em cima de 50% durante 3 anos. Epá, se isto não é Europa pelo Natal, eu não sei o que é. Vou só passar ao Filipe e depois... Oh, Francisco, eu na realidade acho que tu estás a queixar de barriga cheia, confesso. Já o sei. Eu concordo com o Fernando. Eu acho que... Ei, Filipe. Filipe, se é assim não... É um momento histórico. É um momento histórico. É um momento histórico. Eu próprio não me percebi de ter dito isto. Confina. Confina a matéria. Não, eu vou confinar. Neste particular. Só o que é isto diz respeito. Voltemos à fibra. Não. Não, mas ao... Não, vamos lá ver. O nosso regulamento do leilão, agora falando a sério, foi bem além do que estava previsto no documento da Troika. Também não quero impular demais o documento. Eu acho que foi um documento normal, com diretrizes normais e pronto. Mas foi bem mais além daquilo que nós vimos nos restantes países europeus. Há um ou dois ou três países no máximo. Não, há vários com leilões e há três que têm acesso. Ou dois. Agora não me lembro. Um com o roaming e outro com o MBNO. Pronto. No nosso regulamento estão previstos os dois. Também discordo do que dizes, no que diz respeito aos caps. Eu acho que o regulamento foi feito numa perspetiva de permitir a todos os que quiserem comprar espectro. E, portanto, também aí acho que as coisas estão equilibradas. E também discordo, numa perspetiva até jurídica, de que fosse possível, naquele regulamento e naquelas circunstâncias, exigir-se mais, portanto, ser mais efetivo na obrigação de se dar acesso e na monitorização e no controlo que está lá plasmado e que vai incidir sobre quem comprar espectro abaixo de um giga. Portanto, até acho que estão reunidas condições importantes para a entrada de novos operadores ou, através da compra de espectro, ou para a entrada de novos operadores via MDNO. Mais duas observações. O que está por discutir é se se deveria ter ido tão longe e até que ponto é que até que ponto é que se garante uma concorrência sustentável dos operadores que já lá estão e olhando, nomeadamente, e sem me alargar muito, na capacidade dos atuais MDNOs competirem, até que ponto é que se deveria ter ido tão longe no regulamento. Pronto, mas é aquele que existe e até me parece que está bem rematado para o vosso lado, se assim se pode dizer. No que diz respeito às taxas de espectro, eu acho que um, corresponde à reposição da mais elementar justiça, as nossas taxas de espectro estavam absolutamente desadequadas há anos. O momento é muito oportuno porque vamos adquirir mais espectro e não só nós, nós, mas também aqueles que mais quiserem lá ir, nomeadamente, enfim, alguns dos presentes, se calhar. Portanto, o momento era oportuno e não me parece que seja um benefício apenas para os três que já lá estão. É um benefício para todos os que comprarem espectro ou que já têm espectro. Por fim, há um incentivo excepcional que está lá plasmado para os novos entrantes. Portanto, também aí foi pensada um empurrão para os novos entrantes. Desconto? Sim. Francisco. Francisco. Vou passar ao Francisco que já tinha pedido a palavra e à Daniela depois também. Sim, eu só queria, portanto, aqui dizer duas coisas. Eu comecei por dizer que o trabalho tinha sido iniciado e há que continuá-lo. Portanto, no aspecto mais jurídico que a Filipe referia, se podia ter ido mais longe ou não neste regulamento, eu acho que se calhar até se podia ter ido um bocadinho mais longe, mas percebo que há algumas dificuldades e, portanto, é nesse sentido que eu referi que é importante agora prosseguir este trabalho e, portanto, garantir que, objetivamente, se consiga transformar aquilo que é um bom começo num bom fim, ou seja, permitir que aumente a concorrência. E eu vou-vos dar só um exemplo muito claro. As obrigações que decorrem do regulamento redundam ou podem redundar ou muito provavelmente vão redundar numa obrigação de acesso à rede de quarta geração, portanto, ao BLTE. Nenhum operador pode entrar no mercado móvel a oferecer somente rede de quarta geração. Em primeiro lugar, porque não há terminais a funcionar em quarta geração. Portanto, vai levar alguns anos a que as pessoas tenham terminais de quarta geração. Em segundo lugar, porque essa cobertura de quarta geração não vai estar em todo lado. E, portanto, um operador para ter condições precisa, objetivamente, ter algum fallback em 3G, em 2G, em 1G. E isso não está garantido. E, portanto, não estamos aqui a dizer se deve ser assim. 1G já não temos. 1G já não temos. O que é? Portanto, a questão é esta, objetivamente, ou seja, um novo operador para poder entrar tem que poder... Mas tem lá mais categorias, etc. Certo. Portanto, o operador para poder entrar tem que ter, pelo menos, uma oferta equivalente, falando da equivalência, uma oferta equivalente àquela que os demais players no mercado têm, sob o risco de não conseguir fazer, vingar o seu modelo de negócio e, portanto, não se justificar fazer um investimento. E, portanto, é nesse sentido que a minha afirmação se mantém e é verdadeiramente válida. Há um esforço de condições, mas elas são inconsequentes deste ponto de vista. Não permitem que o novo operador apresente uma solução que seja verdadeiramente competitiva no mercado e, portanto, fica um business plan difícil de justificar. Daniel, a abertura do acesso às redes móveis foi desta sua. Porquê é que a CavaVisão tem tanto interesse em que se abra as redes móveis? Há pouco, na intervenção que eu tinha tão bem preparada e a Alexandra não me deixou acabar, eu ia evidenciar quatro pontos ou pilares de uma estratégia global para o setor e que corresponde à visão da CavaVisão. O tema dos móveis é um imperativo porque é a evolução da indústria. A indústria está a evoluir para ofertas quadplay e, portanto, ou vais para quad ou não vais. Portanto, é um up or out, basicamente. E, portanto, a estratégia tem mesmo que passar por aí. Falando do móvel, quis evidenciar dois problemas, um que é estrutural e duradouro, que é o problema das externalidades de rede. E, portanto, nem os operadores de rede já instalados, alguns deles de menor dimensão, conseguem ultrapassá-lo e conseguem crescer. Portanto, o problema no móvel, ou se quisermos, as barreiras, podemos conceptualmente falar em barreiras à entrada e em barreiras à expansão. O tema das barreiras à expansão persiste e ninguém fala nele. É um tema tabu e devia-se falar. E tem que ver com as externalidades de rede. Em matéria de móvel, para passar aos outros pontos que não consegui falar muito rapidamente, Alexandra, agora vai-me deixar, é a terminação móvel que o Ferrari picou ali como já estando. Mas ainda vai demorar um ano para chegar a um ponto 21 e mesmo assim é mais cara que a terminação fixa. Obrigada. É da emoção. E portanto, ainda não está e mesmo quando estiver não vai estar. Mas muito bem, é mais um esforço. Continuamos a reduzir, mas há ali um tema do internacional, dos móveis. Agora, o ponto é, continua a haver um efeito de substituição do fixo para o móvel, os fixos continuam a pagar mais para terminar chamadas nas redes dos móveis, alegadamente há uma justificação de custos para o efeito que não se encontra depois nos tarifários que os móveis praticam no segmento empresarial. E portanto, há até um tema de legalidade, de compatibilidade com o direito a concorrer, sem discriminação. Portanto, se calhar convinha resolver isso. Em matéria de móvel, a visão estratégica da cá, a visão é essa. Não fico, eu queria só dizer, oh Fernando, Fernando, calma. É assim, bomba atómica, deixa-me só frisar aqui um aspecto. A rede de condutas, eu estou a falar de condutas, não estou a falar de todo o outside, foi vendida à propriedade privada, à APT, sem concurso público, sendo que essa rede era um bem do domínio público. Portanto, não é, não, é um bocadinho parcial, melhor, abranja apenas uma parte da realidade para não chamar faccioso, falar aqui de um tema de bomba atómica. Não, é que havia um bem público, foi vendido, fora de concurso público, a preço de saldo, e esse bem, ex-bem público, ex-bem público, merece um tratamento específico, na medida em que isso é a autostrada, onde todos os operadores correm para chegar a um terminal de objetivo. E essa autostrada é diferente do investimento muitíssimo meritório que a APT tem feito em fibra. Porém, essa corrida para a APT é mais fácil. E o ponto que a Cá Visão defende é que a corrida devia ser igual, mas desde o momento em que se foi dado o sinal da partida devia ser mais igual para todos. Portanto, bomba atómica não é bem assim e gestão at arm's length não implica necessariamente mudar a propriedade daquela infraestrutura. rapidamente, dois pontos muito importantes para esta indústria são o tema dos conteúdos. Cá Visão e tente que para esta indústria continuar a desenvolver-se com vários operadores é preciso criar sinergias e reduzir custos nos conteúdos que são a linha de custos fundamental nos produtos triple play e o mercado é driven orientado não conduzido pelas ofertas triple e futuramente quadruple play portanto, o tema dos conteúdos continua a ser o tema crítico. Finalmente, há um tema de práticas de vendas é importante e que há um repte que é o regulador é importante que a indústria para não estar aqui a apontar é importante que a indústria suba a ética ou a eticidade de algumas práticas de vendas porque a redução ou a deterioração dessas práticas prejudicam todo o setor prejudicam os consumidores e mais quando não há uma boa disciplina uma boa ética nas vendas aqueles que estão mais acima vão ter que nivelar para baixo sob pena de ficarem prejudicados na conquista de clientes e portanto também faz parte da estratégia da Cabo Visão reagir energicamente àquilo que entendo que sejam as práticas menos adequadas duas notas muito rápidas muito rápidas era importante era importante mas eu combinei com o Ferrari e hoje não despegávamos mas era importante ver na estratégia da Anacom um objetivo muito claro de redução de despesas e de redução de transferência de proveitos e de riqueza do setor privado das telecomunicações para o setor público todos temos que reduzir custos e portanto era bom ver isso também nos planos da Anacom isso é um tema muito quente aqui para a Anacom especialmente com o orçamento do Estado e com o... pois é mas os 10 últimos ou os 15 últimos anos têm provado que o investimento que a riqueza multiplica muito mais no setor privado do que no setor público portanto nós enquanto setor privado estamos aqui para dizer isso mesmo muito rapidamente não é só o Ferrari muito rapidamente há aqui 3 réptos 3 réptos não são réptos 3 notas que eu gostaria de fazer relativamente aqui ao meu amigo Francisco que antecipou o momento e quis fazer uma carta ao pai natal estás no teu perfeito direito relativamente à questão dos móveis todos nós gostamos de ser crianças nem que seja para um dia não é? exatamente eu queria referir aqui a pergunta se pode ir para o meu colo lá fora talvez lá fora eu deixo e vamos sentar para renegociar o nosso contrato de envianal só um ponto que eu gostaria de referir e aqui é um ponto de honra um ponto de honra o ponto de honra que é o contrato de envianal com a zona não foi um contrato de adesão e eu não queria entrar em discussões jurídicas foi um contrato negociado à sociedade livremente aceito pela vontade das partes portanto não queres isto ou não queres A ou queres A não foi negociado fortemente e aceite de livre vontade pela zona claro que a Vodafone claro que a Vodafone está disposta a negociar e sempre renegociou todos os contratos nas mais variadas matérias portanto aceito o reto diz-me não se pode resolver o algum calhar eu vou a questão não há aqui duas questões que eu quero aqui também referir questão aqui relativamente à Daniela não aqui relativamente relativamente à Daniela não vou entrar porque não vou consumir o tempo e os olhares atentos da nossa audiência a discutir questões de direito à concorrência como por exemplo as externalidades de rede o desbalanceamento associado às tarifas de determinação não vamos discutir essa questão que é uma questão de concorrência que tu referiste e que não se justifica discutir nesta audiência mas eu queria fazer a seguinte pergunta diz-me por favor em que países da Europa que adotaram o modelo inclusivamente que adotaram calendários para implementação de tarifas de determinação o que é chamado de light patches em que inclusivamente adotaram modelos de lerico puro como aquele que é preconizado na presente consulta pública da Anacom em que país é que houve uma descida tão agressiva como esta de 64% ou 65% na Europa não há não há depende do ponto de partida não o ponto de partida é altíssimo não o ponto de partida não é altíssimo é altíssimo não o ponto de partida é um valor manipulável eu acho eu acho vamos pôr um pouco de ordem deixa-me só não deixa-me só dizer tudo depende do ponto de partida claro deixa-me só falar aqui para a audiência já que não consigo falar para a audiência falar para a audiência se é batata os operadores os operadores não só se veem confrontados isto é a realidade não estou a falar da visão da Vodafone claro que é a visão da Vodafone mas é a realidade os operadores veem-se confrontados veem-se confrontados com um modelo de custeio um modelo de um modelo de custeio que não permite um a recuperação dos custos fixos ou pode número pode número já vos dou já vos dou já vos dou isto eu tenho que fazer uma ponta não é que eu tenho que fazer os seus não permite a recuperação de custos é completamente autista do meu ponto de vista relativamente aos principais interesses públicos em causa que é a maximização dos interesses dos consumidores a capacidade de investimento dos operadores e de inovação o bem-estar portanto não permite e o que eu acho com franqueza independentemente de saber se o mercado é A ou B independentemente de saber se a obrigação regulamentar era aquela ou não qualquer modelo de custeio tem que ser adequado ao fim que se destina e a Vodafone entende que este não é ponto número 1 ponto número 2 não há reduções conhecidas na Europa desde com este grau de magnitude que são 67 ou 64% ainda com pontos de partida ainda com pontos de partida a vantagem é isso mais nada mas o ponto de partida é igual relativamente a nossa audiência por favor relativamente ao Serviço Universal e pegando aqui no réptico das pessoas uma coisa muito rápida estou em absoluto desacordo como não podia deixar de ser o quarto tema é evidente que estás a parcelar muito quer dizer estás a dar uma visão muito estrita daquilo que queres dizer claro se eu conseguisse falar de 60% parece muito em absoluto resta saber de onde é que partimos portanto o autismo era aquilo que não existia antes era estarmos com taxas de determinação que não permitem uma concorrência correta e que quebre o efeito de rede que é o maior drama do móvel convenientemente pronto a parte disso tu tens uma comissão europeia que ela própria entende isso e vários países que também entendem isso e vários países que adotaram um lirico puro e não vamos aqui entrar no pormenor dessa discussão mas portanto ainda bem que houve essa decisão é mais uma vez de alimentar justiça para o operador mais pequeno ou para outros que queiram vir e o caminho é para a frente é diminuir ainda mais o caminho é para a frente mas em prova do estado do país o caminho é para a frente mas não nos podemos esquecer e só uma nota final de que medidas como estas têm impacto no bem-estar do país com certeza que tenha em prova é uma transferência descarta a questão da balança de pagamentos mas é esta medida só uma ou sótras fazem com que a balança de pagamentos a alternativa é caminhar para o Paulo 10 milhões no móvel também já temos um fixo e caminhamos para o Móvel é uma boa não tocamos no serviço tocamos se nos deixarem vocês não nos deixam não nos deixam não nos deixam não nos deixam o Paulo quer falar o Paulo quer falar está aqui ah pois é calabrar um protesto não eu digo que acho inacreditável a forma como é apresentada a questão da baixa das terifas dos móveis portanto estou aqui neste ponto todo acordo com a Filipe neste ponto todo acordo porque acho inacreditável que falamos em descidas rápidas quando estamos continuamos a estar ainda que no final do termo do Glide Pass em novembro ainda continuam duas a três vezes acima do fixo portanto continuamos a existir uma contínua subsidiação dos fixos pelos móveis há séculos e vimos falar de benefício para o país e benefício para os operadores eu ainda me considero um operador que não está um bocadinho estranho que é o benefício dos operadores é não baixar as tarifas acho estranho as redes são completamente distintas para matarmos salseiros ou móvel rapidamente não não querendo matar o móvel só fazia quatro ou cinco comentários rápidos o primeiro para anunciar o tema do mercado 4 e 5 da revisão da oferta de referência dos circuitos alugados e da oferta de referência dos circuitos Ethernet é matéria que será decidida pela ANACOM até o final deste mês não conseguimos fazê-lo até este congresso que era uma coisa que eu gostaria de ter feito até para não termos complicações adicionais relativamente ao TIC dos fixos mas não conseguimos fazê-lo mas até o final deste mês certamente ficará o assunto resolvido segundo comentário para dizer que os TICs que ali estavam são os TICs relativamente ao documento da Troika obviamente não esgotam a intervenção da ANACOM do lado dos fixos isso nos dava para um congresso inteiro no que diz respeito aos móveis os seguintes comentários primeiro o tema dos MVNOS e do Homing Nacional no leilão não é um tema Troika nós tivemos duas consultas públicas por razões que conhecerão relativamente ao regulamento e o tema dos MVNOS e do Homing Nacional está desde a primeira versão do regulamento portanto foi algo que estava no esquema conceptual que nós adotámos para o regulamento desde o início o tema das MTRs o tema das MTRs o que eu acho extraordinário e é um tema que nós temos vindo a agir sobre ele de forma palatina eu diria mas também de forma ponderada na medida em que temos vindo aliás já apresentei noutros eventos a descida do Glyce Path isto não é um Glyce Path que numa aproximação a Lisboa o avião começou a descer em Barcelona quer dizer começou a andar devagarinho 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 e mais do que estar preocupado com o impacto nisso da balança de pagamentos que como qualquer pessoa que tenha estudado o assunto sabe que é negligenciável em termos de balança de pagamentos não tem impacto qualquer de dimensão o que é extraordinário é pensar que se o nível de custos estiver em 1.25 que é para isso que aponta o nosso modelo em 2005 como eu mostrei na apresentação tive aqui o privilégio de partilhar convosco estávamos no valor 18.7 significa que os operadores móveis desde 2005 até esta parte andam a ter uma margem completamente excessiva na forminação de chamados e não se pode defender os interesses do país com contribuições de consumidores fixos e com contribuições de operadores fixos capacidade para investir é bem-vinda mas capacidade de investir tem que ser com bolsos dos acionistas ou com as margens geradas mas geradas de forma que não distorça a concorrência o último comentário sobre as taxas de espectro para matar o tema dos móveis as taxas de espectro tiveram uma descida de 50% que é uma descida significativa eu recordo que tinha havido uma descida muito significativa em 2009 2008 para os montantes que os operadores móveis pagavam de taxas de espectro portanto convém não esquecer isso e convém também não esquecer que os operadores móveis que vierem entrar através do elão têm um desconto de 50% sobre estes 50% ou seja vão pagar 25% relativamente àquilo que eram as taxas que são as taxas hoje na medida que as novas taxas só vão entrar em vigor a partir do momento em que o elão esteja concluído portanto dizer que isto não é pró-competitivo e não é abrir condições para que haja novas entidades já a partir do mercado não me parece que seja uma discussão séria o último comentário para dizer que de tudo o que eu ouço ocorre-me sempre aquela velha máxima portuguesa do agarra-me-se-no-mato porque falta sempre o next thing há sempre uma coisa que nos está a impedir de ter o máximo de eficiência há sempre uma coisinha que falta ou é a oferta daquilo ou é descer o preço daquilo ou é as taxas que deviam ser melhores ou é a oferta que deviam ser um bocadinho melhor há sempre uma coisa que falta para que as coisas estejam no ponto em que há dinheiro para pôr em cima da mesa em que há a possibilidade de investir no mercado e em que há novas operações portanto é a história do agarra-me-se-no-mato e é uma história que eu tenho vindo a ouvir reiteradamente nestes pontos isso é a vida de um regulador é verdade nós perdemos aqui um bocado perdemos não gastámos um bocado do nosso tempo já acabou o tempo aliás nos móveis mas eu vou pedir-vos um bocadinho do vosso coffee break para irmos rapidamente a um assunto dos fixos ou não fixo móvel com presença e serviço universal Filipe nesta altura estamos em consulta pública do serviço universal a Sonae vai a Sonae como a Ótimos vai conferir ou não as condições a Ótimos vai com certeza comentar a consulta pública do serviço universal eu fiquei satisfeita com a saída dessa consulta finalmente determinou uma espécie de um mito urbano que não se podia não se podia tocar naquilo porque existia um dito curso de contrato que por acaso é nulo e que não permitia não permitia qualquer abertura de um concurso e portanto ainda bem que foi aberto eu acho a Ótimos ficou satisfeita com o que viu achamos que estamos no bom caminho está assegurada a neutralidade tecnológica e portanto sim isto não é uma questão só de fixos também pode ser feito pelo móvel e portanto